Olá, amantes do tênis! Começa a partir de agora, aqui pela TV8, reportagem destacando o terceiro dia de jogos do torneio Challenger de Braunschweig, na Alemanha, temporada 2023. A partida envolvendo o tênis brasileiro, já que em quadra está este, que você vê aí na imagem, Thiago Zybott-Wilth, segundo melhor tenista brasileiro do atual ranking da ADP, e que irá enfrentar o alemão Daniel Mazur, tenista vindo do quali. Aliás, o Mazur é mais um jogador que o Thiago Wilde enfrenta, e que veio do quali já já detalhes na ficha dos jogadores. O torneio de Braunschweig, denominado simplesmente Bravo Open, é um torneio de categoria 125 da série Challenger da ATP, e que distribui 145 mil euros em prêmios aos tenistas participantes. Esta partida é válida pela segunda rodada da competição, e que será jogada em melhores de 3 sets, todos com tie-break, e que você vai conferir aqui na TV8, no formato compacto. A partir de agora, vocês estão aqui na companhia de Ed Martínez, na narração. Também vocês estão vendo aí a premiação do torneio, o jogador eliminado na segunda rodada receberá 2.345 euros e somará 11 pontos para o ranking da ATP. O campeão receberá 19.650 euros e 125 pontos, e o vice-campeão, 11.570 euros e 75 pontos. Os campeões recentes desta competição, Nicola Kuhn, da Espanha, em 2017, apesar do nome, é espanhol. Em 2018, Yannick Hanfman, da Alemanha. Em 2019, Thiago Monteiro, do Brasil, que bateu a Nicolás Rastobias Kahn, que é na decisão em 2019. Em 2020, o torneio não foi realizado. Em 2021, Daniel Altmaier. Da Alemanha levou, ele que é cabeça 1 nesta edição de 2023, e que já está classificado, inclusive, para a fase de quartas de final. E em 2022, outro alemão, Ian Lennard Stroff, atual número 22 do ranking da ATP. Vamos ver as fichas dos jogadores começando pelo brasileiro. O brasileiro, você vê aí os pés dele, que estão sendo mostrados agora. Thiago Zaybotville, de 23 anos, nascido em Marechal Cândido Rondon. 1,85 metros de altura, 80 quilos, profissional desde 2018. Atual número 131 do ranking da ATP, melhor ranking 106, em setembro de 2020. O brasileiro venceu na primeira rodada, Denis Yvesseyev, do Cazaquistão, vindo do quali. Antes, porém, a informação do árbitro de cadeira desta partida, Poncho Ayala, da Espanha. Parece alemão, mas é o espanhol Poncho Ayala. Voltando, o Zaybotville venceu a Denis Yvesseyev, do Cazaquistão, 4-6-6-4-6-1. Daniel Mazur, alemão, vindo do quali, 28 anos, nascido em Buckeburg. 1,83 metros de altura, 78 quilos, profissional desde 2013. Atualmente, número 306 do ranking da ATP, melhor ranking 176, em março de 2022. Mazur também teve um pouco de dificuldade para eliminar a Federico Coria, da Argentina, cabeça de chave número 4 na estreia, também de virada, como foi com o brasileiro, 4-6-6-4-6-3. Este será o primeiro confronto entre Zaybotville e Mazur no circuito. Compacto a seguir aqui na TV8. Iniciando o Compacto com o terceiro game do primeiro set, está Daniel Mazur ao serviço, 1x1, 30 iguais. Ao fundo, na imagem, de a Gozaibotville. Venta um bocadinho lá em Braunschweig. Algo captado pelos microfones instalados na quadra, que trazem o som ambiente. É isso que vocês viram, realizado aí pelo alemão, 40-30. Saco fechado, indefensável. Segunda rodada, eu tornei o Challenger de Braunschweig. Que contra-ataque. Que contra-ataque espetacular de Thiago Zaybotville. Partiu para a ofensiva mesmo. Que pancada nessa devolução de forehand, bola angulada, não dando chances para Daniel Mazur. Estamos em iguais. Terceiro game do primeiro set. Um dupla falta. Comete a dupla falta Daniel Mazur. Cedendo o breakpoint para Thiago Zaybotville. É o primeiro breakpoint da partida. E também a primeira dupla falta cometida pelo jogador alemão no jogo. Breakpoint. Excelente saque. E parte para a vencedora Thiago Zaybotville. Partiu para a definição e fez a winner para quebrar o serviço de Daniel Mazur para fazer 2x1. Primeiro set. Muito bem, agora estamos no sexto game do primeiro set. Thiago Zaybotville lidera 4x2. Daniel Mazur serve em 15x30. Tem vez que o Mazur saca tão baixo, a gente viu até nas imagens anteriores, que a bola toca o meio da rede. Boa devolução do brasileiro, bola bem profunda. O Mazur tentou se manter no ponto, mas acabou sendo levado ao meu forçado. 15x40, dois breakpoints. Uma quebra e uma oportunidade para a Zaybotville. Nenhuma chance de quebra para o Mazur. Angulando em mazia, Daniel Mazur jogou para fora. Game para Thiago Zaybotville. Mais uma quebra de saque em favor do brasileiro para fazer agora 5x2. Primeiro set. Segunda rodada do Challenger de Braunschweig. Temporada 2023 que você confere aqui na TV8. Vocês estão vendo a panorâmica da quadra central denominada Bravo Center Court em Braunschweig. Público até bom para uma rodada intermediária de dia de semana. Aí vocês estão vendo os rankings dos jogadores brasileiros. Thiago Zaybotville é o segundo brasileiro, ranking 131. A frente dele, apenas o seu xará, Thiago Monteiro, ranking 95. Em seguida, Felipe Meligeni Alves, 134. Matheus Coutinelli de Almeida, 253. E João Lucas Reis da Silva, 288. Completam os cinco primeiros. Trinta minutos de jogo, aí você está vendo Thiago Zaybotville ao serviço para fechar o set com bolas novas. Aí está ele sinalizando para o Daniel Mazur. É a primeira troca de bolas da partida. Bola boa do Mazur. E aí o Zaybotville mandou uma bola bem profunda. O alemão se atrapalhou na volta. O brasileiro partiu para o winner, grande bola. Reveja. Bola alta. Que aí partiu para a definição excelente da evolução vencedora do brasileiro. 15 a 0. Excelente saque sobre o corpo do Mazur, que tentou fazer a devolução de backhand e jogou para fora. 30 a 0. Você está aqui na TV8 e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos, que traz para você imagens dos torneios da série Challenger da ATP. Inscreva-se no canal, curta e clique no sino para receber novas notificações. A dois pontos do primeiro set. Thiago Zaybotville. Deram fora. O Vilt não teve nenhuma dúvida. Segundo o serviço. E aí acaba de cometer a dupla falta. 30 a 15. Em dupla faltas, 1 a 1. Mas aí que é um excelente primeiro saque. E parte para a ofensiva. Finalizando com a winner para os aplausos do público. 40 a 15. Dois set points para Thiago Zaybotville. E vocês estão conferindo como é que o brasileiro definiu as ações no último ponto de jogada. Dois set points. O let. O primeiro saque. Thiago Zaybotville, que jogando em Roland Garros, ele precisou entrar na chave principal passando do quali. Surpreendeu Daniel Medvedev e chegou até a terceira rodada. Esperava-se que ele fosse até mais longe, mas acabou parando no meio do caminho. A bola vencedora de Thiago Zaybotville para manter o saque e vencer o primeiro set por 6-2. Em 33 minutos de partida. 1 a 0 para o brasileiro. Nesta partida válida pela segunda rodada do torneio Challenger de Braunschweig. Na Alemanha, temporada 2023. Um dos fortes torneios Challengers do circuito da Associação dos Tenistas Profissionais. Muito bem, vocês já estão vendo aí na tabela com os dados estatísticos do primeiro set. O percentual de primeiro saque foi melhor no aproveitamento para o Mazur. 70% contra 59% de Zaybotville. O brasileiro foi melhor nos pontos bens com o primeiro saque. 88% contra 69%. Três pontos a mais para o brasileiro. Com o segundo serviço, melhor o brasileiro também. O alemão Mazur fez apenas um ponto quando serviu o segundo saque. Foram sete vezes que o alemão serviu o segundo saque. Fez apenas um ponto. E nós quebramos duas quebras em duas chances para o brasileiro. Nenhuma quebra nenhuma oportunidade para Mazur, o alemão. Além da vantagem de ter feito dez pontos a mais em favor aí, portanto, do brasileiro. Trinta a vinte. Trinta e três minutos de primeiro set. Seis dois para Thiago Zaybotville. Muito bem, está na tabela com os rankings dos principais jogadores alemães nesta semana. Alexander Zverev é o cara, o líder dentre os alemães, ranking 21. Ian Leonard Struff vem logo na sequência, ranking 22. Em seguida aí é Nick Huffman, número 45. E Daniel Altmaier, número 66, completa o top four dos alemães. O Altmaier, que é a cabeça de chave número 1 deste torneio e já avançou a fase de quarta de final. Daniel Mazur, atualmente é o décimo primeiro dentre os tedescos no ranking 306. Ele que já chegou a ser o número 176 como seu melhor ranking. O ranking. Muito bem, os jogadores já estão retornando. Quatro a três para Thiago Zaybotville neste segundo set. Ele que venceu o primeiro seis dois. Trinta e cinco minutos de segundo set. Uma hora e oito de jogo. Até o momento, Zaybotville lidera em quebras. Duas quebras em favor do brasileiro contra uma para o alemão. Bolas curtas aí do Mazur. Opa, e com um pouco de atraso, o fiscal de linha abontou a saída da bola. Está no detalhe na repetição. E aí? Não, é agora. É, claramente a bola realmente saiu. Pegou no detalhe aí a TV alemã. Representante do canal ATB Challenger Tênis. Canal Challenger TV. Da ATB. Quinze zero. Que saque, que efeito que o brasileiro enfiou na bola nesse saque fechado. Se complicou o Mazur que acabou falhando na tentativa. Trinta a zero. Você está aqui na TV8 e este é o seu canal TV8. O Esportes Vídeos que traz para você imagens dos torneios da série Challenger da ATB. Inscreva-se no canal, curta e clique no sino para receber novas notificações. O Zaybot Vídeos agora pegou mais com efeito do que com potência. E o Mazur se enrolou de novo. Quarenta a zero. Só que bem angulado. Falou, fanfarrão. Para com isso. Pô, Vilt, que isso. Sem selvageria, rapaz. Pelo jeito, deve ter quebrado a corda. Ah, será que foi por isso que ele tentou aquele smash fora de hora? Não. Deve ter perdido o antivibrador. Ah, exatamente isso. Então é o primeiro serviço. A bola tocou na fita. O saque é angulado do brasileiro. Primeiro serviço ainda para Zaybot Vídeos. Dropshot do brasileiro. Que toque. Que toque. Que bola. Que deixadinha espetacular. É game para Thiago Zaybot Vídeos. Está na repetição. A bola curta do Mazur. E o brasileiro não teve a menor dificuldade em vencer este ponto. Para, inclusive, manter o seu saque. Fazer agora 5x3. Segundo set. Após uma hora e onze de partida. 38 minutos de segundo set. Vai servir com bolas novas. Daniel Mazur, da Alemanha. Finalmente. O fiscal de linha acabou achando o antivibrador que ele tinha perdido agora há pouco. Vai servir com bolas novas. Daniel Mazur, para salvar a partida. É a segunda troca de bolas deste jogo. A primeira troca ocorreu nos... Após sete games. No primeiro set. Sendo que os cinco minutos de aquecimento prévios da partida. São considerados como dois games jogados por efeito de troca. Depois as trocas ocorrem a cada nove games jogados. Segundo serviço. Que contra-ataque do Vilde. E aí, na ânsia de tentar o contra-ataque. De volta, o Mazur acabou dando uma madeirada. Bola fora, 0-15. Nono game. Segundo set. E segundo serviço. Não se aproximou muito da linha de base. Pelo contrário, acabou se afastando. Bola bem profunda do Vilde. Falhou na última devolução, neste breve rally. Daniel Mazur jogou na rede. 0-30. Thiago Zaybotwild dobra sua vantagem neste game. E está com isso a dois pontos de avançar. A fase de quarta de final do Bravo Open. O Challenger de Braunschweig. Tentou o Ace. Está aqui aberto, mas acabou falhando o Mazur. Segundo serviço. Grande ataque do Vilde. Dropshot. Bola fora. Não? Ah, não. Foi boa. Aí, tentou a angulada. Fez isso em demasia. Falhou na tentativa da bola cruzada para os aplausos do público. Normalmente na repetição. Nossa, eu achei que a bola tivesse tocado fora, porque ele deve ter tocado na borda da linha. Na volta, o brasileiro tentou a bola cruzada. E acabou falhando. Eu acho que o Vilde, ele se surpreendeu pelo fato da deixadinha dele ter tocado a linha. 15 e 30. A bola foi um bocado profunda demais na última tentativa do Daniel Mazur. Bola fora. 15 e 40. Dois match points para Thiago Zangontveld. O público alemão incentiva o jogador da casa, no caso, o Daniel Mazur, a se manter vivo na partida. Mas a situação está delicadíssima. Segundo serviço. Dois match points. Thiago Vilde, que está com a vantagem de uma quebra a mais de serviço. Nossa, grande bola do Vilde. Explorando o backhand. E aí, no backhand, Daniel Mazur acaba falhando na última devolução. Final de partida. Vitória de Thiago Zangontveld do Brasil. Segundo melhor brasileiro no atual ranking da ATP. Elimina o tenista vindo do quali, Daniel Mazur. Seis, dois e seis treinos. No segundo jogo, Thiago Vilde acabou prevalecendo e escapa de levar um set. Acabou vencendo em sets diretos. Avançando para a fase de quarta de final do Challenger de Braunschweig. E pelo jeito, ele vai ser convidado a prestar aí um depoimento, um discurso aí. Uma breve entrevista pós-jogo que não vai ser demonstrada aí pela TV Challenger da ATP. Então, vamos seguir com os dados estatísticos finais que vocês já estão vendo em tela já há algum tempo na hardware. Se liga. Terminou com o melhor aproveitamento de primeiro serviço do Daniel Mazur, 58%. Mas teve uma boa queda, porque ele havia terminado o primeiro set com 70% de aproveitamento. Thiago Vilde também teve um pouco de queda no quesito, 53% ao final. Mas manteve os 88% de pontos ganhos com o primeiro saque. Que foi o mesmo percentual do primeiro set. E decaiu os pontos ganhos com o primeiro saque por parte do Mazur, 59%. E no final das contas, foram quatro quebras a mais de serviço. Três delas em favor do Brasileiro no segundo set, outras duas no primeiro. E o Brasileiro terminou fazendo 19 pontos a mais na somatória total, 58 a 39. 42 minutos de segundo set, 1 hora e 15 no total. Vitória de Thiago Zaybotwild, que elimina o jogador da casa, Daniel Mazur. Um dos jogadores da casa ainda vivos agora, não mais. O Daniel Mazur vindo do quali, 6-2, 6-3. E o Zaybotwild jogará contra Josef Kovalik, o experiente Josef Kovalik, da Eslováquia. Que venceu na sua partida de segunda rodada, a Pedro Martinez, da Espanha, por 2-6, 7-5 e 6-3. Um pouco mais abaixo nesta chave, que é a chave de baixo. Temos aí um confronto já definido para as quartas de final. Pavel Kotov, da Rússia, cabeça 5, ficou pouco tempo em quadra. Jogou apenas o primeiro set, contando com o abandono, problemas físicos de Henry Laksanen, da Suíça, 6-0 e desistência. E o Kotov jogará contra Ian Schoensky, da Grã-Bretanha, que eliminou o experiente francês Pierre-Rivier-Zébert, que entrou na chave principal por ranking protegido. Vitória dramática do Schoensky por 6-7, 6-4 e 7-6. Esta cobertura está à TV8, trazendo o Challenger de Braunschweig, temporada 2023. Possivelmente, este jogo, válido pelas quartas de final, aliás, toda a rodada de quartas de final vai acontecer, pelo menos é o esperado, se não for na sexta, ou seja, dois dias depois, será amanhã, quinta-feira, 13 de julho, quarto dia de Jogos, porque normalmente Braunschweig costuma terminar no sábado, talvez para não concorrer com o Wimbledon, que já está no final da sua segunda semana de disputas na Grama de Londres. Mas, enfim, vamos acompanhar aí a presença de Thiago Zaybotwild neste torneio, vem fazendo uma boa campanha por enquanto, chegando à fase de quarta e final, com duas vitórias. Vamos acompanhar aí, próximo confronto, enfrentando o eslovaco Josef Kovalik. Esta foi a reportagem destacando o terceiro dia de jogos do turnê Challenger de Braunschweig, temporada 2023. Vocês estiveram aqui na companhia de Ed Martinez, da Narsson. Muito obrigado por assistir a TV8, um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.